O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, mais uma vez agradecendo o carinho por essa audiência, por essa permissão de entrar na casa de vocês, procurando trazer um programa que seja do interesse. Deixa eu ligar o relógio assim, peraí, deixa eu ligar aqui, senão eu me perco no meio do caminho, porque o Noé acaba me enrolando. Então deixa eu fazer meu controle aqui. Então quero agradecer a vocês essa entrada meia torta aqui, porque eu tinha que disparar meu cronômetro para poder controlar o tempo. Televisão é tempo, né? Mas volto a agradecer o carinho de vocês, por essa permissão de entrar na casa de todos vocês. E hoje eu estou fazendo um programa que eu faço regularmente, não é? Que é trazendo um programa com um político que já exerceu o cargo eletivo, hoje no caso já exerceu o cargo vereador, para saber o que ele pensa da vida dele, se ele ainda está envolvido com a política, se pensa em voltar, como é que ele está vendo o nosso momento político da cidade. Então esse é o tema do programa desta noite, o que anda fazendo e o que pensa e o que pretende esse ex-vereador que visita pensando. Mas antes daqueles recados iniciais. Começo pelos aniversariantes na família TV Zoom. E amanhã tem um aniversariante muito especial. Eu peço que ele se levante. Faz favor de se levantar. Se coloca na frente da tela, por favor. Vocês vão ver. Eu falo muito nele, não é? Eu falo sempre nele. Ele sempre colabora com o Pensando. Mas esse é o aniversário. Abaixa aí para eles verem, não é? Por exemplo, está aí do lado de vocês, é o Noé Tardem, é que dorme. Noé faz aniversário amanhã. O Noé é uma pessoa muito especial. Ele teve uma passagem fora da TV, muito rapidamente voltou. É um parceirão, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E aqui quero parabenizar e pedir que o nosso bom Deus ilumine muitos anos o caminho dele. Obrigado. Meu amigo Noé Tardem, que dorme, cinegrafista. É ele que leva, junto com o Padre lá em cima, as imagens do Pensando até vocês. Está bom? Obrigado. Bem, isso posto. Vamos falar no outro aniversariante na TV Zoom também. É uma pessoa também especial. Essa menina, ela é de ouro. Ela é uma jornalista, é uma colaboradora e tanto da TV. É uma pessoa que sempre está solista para ajudar todo mundo. Estou falando da Isabela Stutz. Também é uma pessoa que tem um carinho muito especial por ela. É uma pessoa de ouro. Essas semanas do aniversário ainda da TV Zoom, dão gosto de trabalhar com eles. O Noé Tardem e a Isabela Stutz. Friburguenses que estão fazendo aniversário nos dias de hoje. Hoje é data festiva para o Ivan Pratos Fernandes. O Ivan Pratos Fernandes está à frente do Observatório Social do Novo Friburgo, procurando fazer um trabalho para que a gente conheça um pouco mais como uma das coisas na nossa cidade. É uma entidade que procura saber, buscar informações para nós. Então, um abração para o Ivan Pratos Fernandes pelo aniversário hoje. E na terça, dia 20, uma pessoa muito especial para mim, meu amigo, meu irmão, grande jornalista, colunista do jornal A Voz da Serra e produtor do jornal Mais Bom Jardim. Estou falando do meu querido amigo e irmão, Luiz Antônio Dias. Um abração muito especial para o Luiz Antônio. Vamos agora falar de eventos. Peço aqui ajuda ao Noé. Agora ele vai dar uma volta aqui. Esse é um evento na Roche Branco do Bairro Ipú. No dia 25 de outubro, está pegando aí? Está aí. 25 de outubro, almoço da harmonia, das 12 às 15 horas. Pagode, arroz, farofa, salpicão e pernil ou frango, que será servido entre as 12 e 15 horas. Precim camarada de 15 reais. Então, no dia 25, você já tem um programa que é almoçar na Roche Branco do Bairro Ipú. Agora, se você não quiser almoçar arroz, farofa, salpicão e pernil, você também tem uma outra opção no dia 25. Também é uma opção muito interessante. Essa opção será o Ambulatório Bento 16, que está convidando para um almoço beneficente, que será nesse 25 também, sem ser esse domingo próximo. lá na Casa dos Pobres de São Vicente de Paula. O horário será o mesmo, entre 12 e 15 horas e o Precim, 14 reais. Então, aí, você já tem duas opções, saudade e lá na Casa dos Pobres de São Vicente de Paula. O cardápio é um pouquinho diferente. Lá será arroz, peixe, frango, pirão e salada, doce e cervejane também serão servidos. Para quem não sabe, o Ambulatório Bento 16, ele efetua relevante serviço em Nova Friburgo. São cerca de 2.300 atendimentos a pessoas carentes com profissionais de várias especialidades. E a razão do almoço é para angariar recursos para a entidade. Então, você aí, marque na agenda, dia 25, você tem para escolher. Ou vai lá na Saudade comer arroz, farofa, salpicão e pernil ou frango, ou vai lá na Casa dos Pobres de São Vicente de Paula comer arroz, peixe, frango, pirão e salada. Mas escolha uma das duas e você, no caso aqui do Ambulatório, você estará fazendo um trabalho bem eficiente, que é muito importante. E você que é do samba, tem lá na Saudade. Tem mais eventos que eu estou falando? Tem sim. Esse é o prêmio da Associação Friburguense de Imprensa, que vai premiar, é o prêmio Aft de Comunicação. Esse prêmio, o jornalista Zé Duarte que está à frente, serão premiadas 16 categorias e os vencedores serão conhecidos por uma votação pela internet. As outras primeiras categorias podem ser votadas até o próximo dia 21 agora. E as oito seguintes, de 28 de outubro e 28 de novembro. O prêmio será entregue no dia 11 de dezembro e os vencedores receberão o troféu Marli Pinel. Para você votar é muito fácil. Entre no blog da Associação Friburguense de Imprensa. Tem o endereço aqui, mas você acha mais fácil, lá pelo Google. Bota o blog da Aft e você chegará lá. Tem mais um evento também aqui, que é lá do CFF. Deixa eu só achar, está aqui. Para quem tem formação superior em Física e Matemática, continua abertos até o próximo 13 de novembro, as inscrições para pós-graduação e modelagem de matemática e na educação, lá no Cefete. O Cefete fica ali na Avenida Roberto Silveira, 1900 no Prado. E a inscrição é gratuita. As provas serão realizadas agora no final do ano e as aulas serão iniciadas em 20 de fevereiro de 2016. São 20 fagas, o curso é aos sábados e o precinho é camarada, é gratuito. Então, para quem tem formação aí em Física e Matemática, quiser fazer uma pós-graduação em modelagem da matemática na educação, pode aproveitar essa oportunidade lá no Cefete. Vamos botar em ordem aqui para eu não me perder. Bem, agora eu vou falar é de APAI. Vamos construir hoje a APAI de amanhã. Quando eu falo vamos construir, esse cinema eu sempre usei com aquela ideia de construir o prédio. Hoje não. Hoje a minha ideia é vamos construir hoje a APAI de amanhã. Por quê? Investindo hoje para que a APAI continue existindo amanhã. Não é mais investindo em prédio, é investindo no projeto APAI, que é muito importante. Falo sempre também no disco de denúncia da Polícia Militar. Está na telinha aí o 25234590. Também tem o WhatsApp, que é o 2299-2006-2020. Para vocês que estão aí, anotem. É muito bom que esse número é sempre à mão. Eu tenho. Está na minha carteira, está lá na geladeirazinha lá de casa, até no telefone. É a forma que a gente tem de ajudar a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. Um outro telefone também que eu peço para colocar à disposição de vocês é esse aí, o 25259125. Esse é para reclamações sobre problemas na iluminação pública. Você que está com problemas na iluminação pública, liga para a Prefeitura através desse número, o 25259125, de segunda a sexta, das 8h às 17h, faça a sua reclamação para que a Prefeitura providencie a manutenção. E o último número que eu deixo para vocês aí é o da Secretaria de Mobilidade Urbana, Antiga Ultran, que é o 25269262. Eu deixo esse número para quê? Desde que eu fiquei trancafiado numa garagem por longos minutos, porque o mal-educado me parou o carro na porta da garagem, eu consegui esse número porque é uma forma que você tem, se acontecer com você, de um mal-educado, um idiota parar na porta da tua garagem, você chamar o trampo a rebocar, está certo? Vamos agora para os meus registros. Meus registros, vocês já sabem qual é, eu venho fazendo já há vários meses. Vamos lá, Pada. É isso aí. São as obras paradas ali na Avenida Campesina Friburguense, perto da Igreja de São Bento. Lamentavelmente, essa obra era para ter sido terminada no ano passado, antes das eleições. Nós estamos aí desse jeito. O prefeito esteve aqui, é um programa do governo do Estado, somando forças, e ele alega que o governo do Estado não passa o dinheiro para cá. Então, a obra não anda. Eu sei que teve uma empresa lá, o tal de Ingress, essa aí, Ingress, eles montaram o campo de obra ali, aquela coisa, disseram no container, agora já levaram tudo embora, ou seja, pelo jeito, parece que não vão voltar. Esse é o programa, somando forças do governo do Estado. Eu tenho cobrado aqui também o deputado, o estado Anderson Nogueira, para que nos diga, vá até o governo do Estado e nos diga por que essa obra está parada, se não vai continuar, o que acontece. Uma das funções do deputado é essa, cobrar os atos do Executivo. E como um representante de Nova Friburgo, eu espero que ele vá buscar essa informação. Até agora, ele está calado, que é uma pena. Essa é uma das funções do deputado, mas ele não está fazendo. E o prefeito também tem que se esforçar mais, dizer que simplesmente o governo não está passando, ora, ele tem ligação com o governador pesão, então tem que correr atrás. Tanto o prefeito Rogério Cabral, quanto o deputado Anderson Nogueira, tem que dar resposta para a gente sobre esses assuntos. Por falar em deputado Anderson Nogueira, essa semana eu fui surpreendido por um cara, um telespectador, um querido telespectador, que chegou para mim e falou, poxa aí, Modéstia, quer dizer que você rompeu com o deputado Anderson Nogueira? Falei, como é que é? Ah, você rompeu com o deputado Anderson Nogueira. Eu perguntei, mas você tirou isso? Não, é porque eu assisti lá no programa, você criticando o deputado, eu falei, olha, eu critiquei atos do deputado, mas rompimento não. Eu nunca tive acordo nenhum com o deputado Anderson Nogueira, então não posso romper. Aí, como ele falou isso comigo, eu fico imaginando que de repente outras pessoas na TV, que estão do outro lado da telinha, fiquem imaginando esse rompimento meu com o deputado Anderson Nogueira. Cabe alguns esclarecimentos. Eu conheço o Anderson Nogueira, eu conheci o Anderson Nogueira quando eu cheguei aqui na TV Zoom. Isso foi lá em 2001. Na época ele era um jovem de 20 anos, professor profissional, ele apresentava o Sport TV Zoom, que é um programa que até hoje ele, hoje certamente ele tem mais dificuldade em apresentar, porque ele tem o trabalho dele de deputado, mas às vezes eu conto aqui. Então, desde aquela época eu nutri um carinho muito grande para o ser humano Anderson Nogueira. Era um garoto especial, é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, eu gosto dele. Ele acabou entrando para o jornalismo, vem se mostrando um ótimo jornalista, basta ler a coluna que ele tem no jornal Boa da Serra para a gente ver a qualidade de jornalismo dele. Então, eu tenho por ele, como ser humano, um profundo carinho e como profissional do jornalismo um grande respeito. Agora, entendo que como deputado estadual, ele para mim começou bem o mandato, mas depois ele se enveredou por um caminho que eu não gostei. ele resolveu ficar fazendo embates com o prefeito Rogério Cabral como se fosse um vereador. Para mim, a função dele não é essa. Quem tem que ter esse embate com o prefeito são os vereadores. Nós temos muitos, 21, tem até demais. E ele foi por esse caminho. E eu critiquei isso. Eu não falei, eu não critiquei o ser humano Anderson Nogueira, eu não critiquei o jornalista Anderson Nogueira. Eu critiquei atos do deputado Anderson Nogueira que eu realmente não gostei e eu critiquei. Eu tenho essa liberdade. A gente não critica pessoas, a gente critica atos. E para mim ele cometeu atos que eu não gostei e eu critiquei. Mas daí dizer que eu rompi com ele, não existe essa história de rompimento, que eu nunca tive nenhuma ligação, compromisso político com ele. Meu compromisso com Anderson, em termos de política, é de eleitor no momento da votação. Aí é diferente. Ele como um deputado de Nova Friburgo, vocês sabem que eu sempre defendi isso, candidato da terra. Então, na condição de eleitor, realmente, aí a gente tem compromisso com ele, como qualquer outro candidato de Friburgo. Eu sempre defendi isso. Mas que fique bem claro, eu não tenho compromisso político, acordo político com o Anderson Nogueira e com nenhum político dessa cidade ou de fora dela. Eu não tenho acordo com ninguém. Eu tenho acordo com Nova Friburgo. E não é demagogia, não. Vocês sabem muito bem que eu trago todos aqui, respeito a todos e cobro quando entendo de cobrar. Mas acordo político, eu não rompi porque eu não tenho com ninguém. Evidentemente que as pessoas me param muito na rua e me perguntam muito sobre política, sobre política. Eu não peço voto a ninguém. Agora, quando as pessoas me procuram, me perguntam, modéstia, o que você acha do político tal? O que você acha do outro político, desse partido? Eu dou opinião. E aí eu dou. Se me pedir, se me perguntar, eu dou opinião. E faço trabalho de consultoria na área política, principalmente na área empresarial. Isso eu faço, mas não tem nada a ver com... A pessoa aqui em Friburgo, que eu tive um acordo político no passado, esse foi um acordo da minha família por muitos anos. Meu pai acompanhava o Heróto Pendimelo e a gente acompanhava junto. Desde que o doutor Heróto saiu de cena, e isso quando eu falo de saiu de cena, foi lá em 97. Ele chegou para mim, meu pai já era falecido e falou, olha, modéstia, fala com a sua família que eu não quero mais saber de política. Depois ele voltou em 2008. Mas em 97 ele, como diz, liberou. E de lá para cá eu nunca mais tive acordo político assim, por interesse político com ninguém. Faço trabalho de consultoria profissionalmente, quando aparece. Para qualquer grupo, para empresário, se político quiser saber a minha opinião, quiser que faça algum estudo, eu faço. Eu trabalho muito na área de pesquisa. Agora, eu não fiz nenhum rompimento com o deputado Anderson Nogueira, porque eu não tinha acordo com ele. Está bem claro? Eu não tenho acordo político com ninguém e não pretendo ter. Agora, evidentemente que eu tenho minhas opções. Aquilo que eu acho que é melhor ou pior para Nova Friburgo. Está certo. E suposto, vamos falar com o nosso convidado. Exerceu o cargo de vereador. Bom, já esteve aqui no programa várias vezes e carinhosamente nós nos chamamos de primo. Estou falando de Isaac Demânia, quem eu dou o meu cordial. Boa noite e agradeço a presença. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os telespectadores da TV Zoom. É uma alegria muito grande poder retornar ao seu programa e podemos aí conversar sobre a nossa querida cidade. Quem conhece você, Isaac, sabe que antes de você assumir o cargo de vereador, você era um atuante advogado. Quando você esteve lá na Câmara Municipal, esse atuante advogado ficou na muda. Mas a gente sabe que você retornou à sua carreira profissionalmente e vem fazendo aí, trabalhando com muito afinco. Enfim, o advogado Isaac Demânia, eu sei que está trabalhando muito. Mas o político Isaac Demânia está fazendo alguma coisa, está se mexendo ou está quietinho no campo? Pois é, Modesto. A gente aprende muito com a vida, né? E aprende com tudo, né? Desculpe. Eu passei por um processo de aprendizado muito grande. Na verdade, quando eu fui eleito vereador em 2008, eu tinha 34 anos de idade, era assim, ainda bastante jovem. E nesses oito anos que se passaram, aí já, eu vou para os 42 esse ano, se Deus permitir, em dezembro completo, é assim, eu amadureci muito e aprendi muito, né? Eu posso dizer que, assim, o meu mandato de vereador nem de longe foi perfeito, é claro que não, eu cometi erros e um desses erros foi eu ter abandonado, que de fato eu abandonei, foi a minha profissão como advogado. Eu sou advogado vocacionado, militante, gosto de trabalhar, sou especializado na área de defesa do consumidor e eu trabalhava demais e eu acabei freando um pouco esse trabalho por conta de trabalhar praticamente full time na Câmara de Vereadores. E eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter equilibrado essa atuação. Quando eu retornei, em 2013, para o escritório, eu engrenei de novo, estou trabalhando demais até, assim, estou muito cansado até por conta da quantidade de trabalho, eu tenho que agradecer muito a Deus que eu tenho que trabalhar demais. E, na verdade, Modéstia, assim, politicamente falando, eu não tenho atuado assim diretamente. Mas o meu trabalho em si não deixa de ter uma atuação política, a gente, na verdade, nunca consegue deixar de ter. Tudo que você faz, você acaba refletindo para essa área. Você vai brigar por conta da ineficiência do município, por exemplo, num tratamento de saúde de um cidadão que depende de uma ação judicial. Você acaba fazendo, não fazendo isso politicamente, mas no campo maior da política, acaba sendo que você vai interferir na ineficiência do município, obrigar ele a tratar a saúde, num cidadão que necessita ou de um remédio de alto custo, ou de um ato complexo de cirurgia, de urgência, você vai buscar no judiciário, obrigar o município a cumprir o papel dele, que deveria cumprir naturalmente, e nós sabemos que não cumpre nem esse município, nem outro município no Brasil. Eu falo, assim, de modo geral. Não deixa de ser uma atuação, entre aspas, política, não voltada para a política partidária, mas é uma atuação do homem, na minha atuação como advogado, atuando como na área pública para poder obrigar o município, o Estado a cumprir o papel dele com o cidadão. Mas você não é procurado por grupos políticos que conversam com você? Simplesmente os políticos te largarem de lado ou você tem conversa com políticos? Não, tem conversa. A verdade é que quem gosta de política, isso é um ônus até bastante doloroso, porque eu não deveria gostar disso, porque eu viveria muito mais em paz do que eu vivo. Claro, a gente não deixa de observar a atuação dos políticos da nossa cidade, nem deixa de participar de alguma forma, até dando opinião e conversando. A gente está sempre conversando, isso aí não tem a dúvida. Ou seja, a política não saiu de você ainda. Não, não saiu. Aí volta, vamos para a segunda pergunta, ainda dá tempo, o Noé me apresentou. Noé, hoje está calminho, porque ele está fazendo aniversário amanhã. Ele hoje está numa paz danada. Eu botei ele no ar, ele vai me dar um perdão por uns dois problemas. Com certeza. Depois ele volta a me encher a paciência, mas hoje ele não vai fazer, não. Você me acabou de dizer que, mesmo estando muito empiado na sua profissão como advogado, você não deixa de conversar sobre política com pessoas. Nas eleições de 2012, você estava inscrito no PR, partido que se envolveu numa grande polêmica naquela época. Verdade. Considerando o que você acabou de afirmar, você continua no PR ou você está sem partido, você mudou de partido, se mudou, que partido é esse, por que mudou? Não, eu não estou mandando o PR. O PR, assim, essa história, acho que hoje já está bastante esclarecida. Nós tivemos um grande problema no partido por conta da irresponsabilidade do presidente à época, juntamente com outros ex-vereadores que fizeram, tentaram fazer um acordo sem o aval de nenhum, dos outros membros, um aval individual entre o presidente do partido à época e o outro vereador, sem passar os demais componentes do partido e isso acabou dando problema, que acabaram anulando a nossa convenção na justiça. E brigamos até o final para poder validar a votação dos candidatos. Então, todos os candidatos PR tiveram sua votação validada, mas isso três dias antes da eleição. Na verdade, eu fui candidato três dias, porque apenas três dias antes da eleição que a minha candidatura foi aprovada pelo TRE e não consegui fazer campanha. Mesmo assim, Modesto, tive 1.500 votos, 13 vereadores hoje no mandato têm menos votos que eu tive em 2012, mas eu acabei ficando fora porque faltaram cerca de 300 votos no partido para eleger um. As pessoas desacreditaram em votarem nos candidatos do PR na época por conta daquilo tudo que aconteceu. Mas a votação de todos foram validadas pela justiça eleitoral. Nós conseguimos isso no TRE e quem entrar hoje lá no site, procurar no DivulgaCande, DivulgaCande está lá, Isaac Demani, apto e deferido. Hoje está, mas na época da eleição em 2012 não estava assim, estava inapto e indeferido. Porque a justiça eleitoral, a 22ª, 22ª Zona Eleitoral, demorou 16 dias para atualizar essa informação no site. 16 dias após a eleição que botou lá que o vereador Isaac Demani era apto e deferido. Até então estava inapto e deferido e os outros candidatos fizeram a festa com isso, falando que não vota, que não vai valer nada, não é candidato e acabou atrapalhando. E mesmo assim, essa votação surpreendente que eu tive. Mas você não está no PR. Não estou no PR. Estou filiado hoje no PMDB. Você está no PMDB? PMDB. E por que o PMDB? E o PMDB, né? O PMDB, na verdade, foi um dos primeiros partidos que eu me filiei, que eu tive uma atuação político-partidária. Eu já havia me filiado antes há muito tempo na formação do Prona. Foi até a pedido de um amigo para poder ajudar a fazer a composição, mas eu nunca tive atuação partidária ali. Minha primeira atuação partidária foi no PMDB. Na eleição de 2004, quando eu tive 726 votos, salvo engano, 727. Acho que 726 votos foi a minha primeira eleição, foi a minha primeira atuação partidária. Eu acabei retornando ao PMDB. Hoje eu estou filiado ao PMDB. Mas você resolveu ceia do PMDB? Você foi chamado para o PMDB? Você foi chamado? Quem te chamou? Pois é, na verdade, fui convidado ao PMDB, tanto pela doutora Grace, que é em Friburgo, mas antes dela, o deputado Edson Albertazzi me chamou no gabinete dele na LERJ, no Rio. Hoje ele é líder do governo do Estado, presidente da CCJ, da LERJ, da Comissão de Constituição e Justiça da LERJ. Ele me chamou, me fazendo um convite. Na verdade, esse convite ao PMDB, o Albertazzi já me chamava já há 4 anos para retornar à SIGA e retornar à SIGA. E eu acabei voltando ao PMDB esse ano. Bem, o Noé não falou nada não, mas já devemos estar na hora de ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. O Noé não falou nada não, mas já devemos estar na SIGA. O Noé não falou nada não, mas já devemos estar na SIGA. Onde os sabores do Oriente e Ocidente se encontram. A Consultari Telecom é a sua melhor opção em internet empresarial. Trabalhamos com um portfólio de produtos especiais pensados para atender os objetivos diários de seu negócio. Com uma completa linha Wi-Fi de alta potência, solucionamos suas necessidades indoor ao door, mantendo um alto desempenho de conexão. Solicite a visita de um de nossos técnicos especializados. Consultari Telecom, conexão e integração, aliadas ao seu desenvolvimento. Neste 70 anos, o mundo mudou. Hoje a notícia tem a velocidade do próprio acontecimento. É tanta informação que você não sabe de onde ela vem, quem publicou. Nessa hora, você procura o jornalismo confiável, com nome, sobrenome e credibilidade. O fato jornalístico, bem apurado. Não importa se é impresso ou se está na tela. A Voz da Serra é a sua fonte de informação. Jornal A Voz da Serra. Assine já 2522-2035. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão. E pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Doutor Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando, nós conversando com o Isaac Demani. Isaac Demani disse que foi para o PMDB. Isaac, você foi para o partido, né? Você não é o Albertazzi, um político diferente. Se ele desculpa, mas eu estou com a gripe, dá nada. E não ia te chamar para o PMDB, à toa, né? A doutora Gris não ia te convidar, à toa, né? Eles devem estar imaginando que você possa ser candidato a vereador. Você pode ser candidato a vereador? Bom, Adécio, assim, esses quatro anos, esse período que eu estou fora, na verdade, três anos agora, exatamente três anos, assim, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Conversado muito com a minha esposa, principalmente, e com alguns amigos. Como eu disse você, assim, eu cometi erros no meu mandato, a relação com a minha profissão, advogado, e cometi erros com a minha família também, que eu acabei deixando, assim, a minha família, assim, muito de lado, por conta daquela atuação minha, assim, focada na Câmara. Assim, foi erro porque eu tinha que ter equilibrado isso. Eu não poderia ter deixado a minha família da maneira como eu deixei. Eu tenho dois filhos pequenos, Luiz Miguel e Matheus. Luiz Miguel hoje com sete anos, Matheus hoje com quatro anos de idade, então eles estavam muito novinhos na época. E eu deveria ter dado um apoio, um suporte maior à minha família que eu não dei. Então, assim, esse período que eu fiquei fora, eu agradeço muito a Deus até, porque foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive de consertar erros que eu não deveria ter cometido. Então, hoje, assim, a minha família é a prioridade da minha vida, minha esposa, meus filhos, meu trabalho. Eu tenho uma responsabilidade hoje que eu não deixo o meu trabalho mais como eu deixei, mas eu tenho, assim, a vontade de retornar, se Deus permitir, e eu coloquei meu nome à disposição do partido. Coloquei meu nome à disposição do partido e, se eu for aprovado na convenção, provavelmente eu posso, eu virei candidato a vereador. Eu ainda estou conversando isso, isso vai ser uma decisão só minha, não, isso vai ser uma decisão familiar, eu tenho que conversar muito mais ainda com a esposa, mas, a princípio, meu nome está à disposição do partido para eu poder disputar a eleição no que vem. O PMDB sempre é um partido forte em eleição municipal em Friburgo, não é? Mesmo quando ele não tem candidato próprio, ele sempre é forte. Hoje se fala muito da possibilidade de ele ter candidato, ou candidata, né? O nome que se fala muito aí é da doutora Grace. E, certamente, você, se for candidato, deve ter encontrado nomes fortes dentro do PMDB. Isso, de certa forma, te assusta? Você acha que é bom ter nomes fortes que garante ele, que legenda? Como é que você vê? Você vê num partido que tinha menos expressão, agora tem um partido que tem mais expressão, certamente pode obter mais votos, mas também pode ter candidato mais forte. Como é que você vê esse equilíbrio aí? É, mas, assim, hoje, dentro da política Friburguense, se pensa muito pequeno, né? A maioria dos políticos hoje tem, por exemplo, as pessoas têm medo de mim, porque acham que eu vou ter uma votação, assim, destacada. Aí não me querem no partido A ou no partido B, isso é realidade. Eu acho isso um pensamento tão pequeno, porque se você se colocar à disposição para disputar um cargo eleitivo, você não pode ter medo de A ou de B. Eu penso assim, eu não tenho, assim, medo hoje de nenhum dos que estão filiados no PMDB. Eles vão ser, nós vamos trabalhar em parceria ali, que nós temos objeitos. Se eu for disputar, eu quero ter muito voto, até que se eu tiver muito voto, eu vou ajudar o meu parceiro. Eu quero que o meu parceiro tenha muito voto, porque se ele tiver muito voto, isso vai me beneficiar também. Eu tenho um pensamento um pouco maior do que esse medo pequeno que essas pessoas têm. Ah, o Isaac vai ter muito voto, não pode estar no partido A ou no partido B, que isso aconteceu. Eles ficam fazendo, formando aí um... Não, só vai entrar aqui quem teve até 800 votos, até 900 votos. Tem muitos partidos hoje na cidade fazendo isso. Eu não tenho medo disso aí, não. Eu acho que quantos mais candidatos fortes tiver, é muito melhor. A possibilidade de fazermos um número maior de vereadores, uma disputa eleitoral, é maior também. Só que as pessoas têm medo de disputar... Tem gente que tem medo de disputar comigo, Modesto. Eu não sei por que, eu estou afastado três anos da política, não estou botando minha cara na reta, nem na mídia, nada. E as pessoas ficam com medo de disputar a eleição. Eu não, já acho que se tiver que disputar, que se dispute logo no partido forte, com pessoas fortes, que aí o sabor da vitória é infinitamente maior. Bem, hoje nós temos uma Câmara com 21 vereadores, que eu acho muito, mas a população deixou. Apesar do trabalho da Loja Maçona Industrialidade ser contra, a população não entendeu isso. Deixou que fosse 21. Para mim é muito, mas serão os 21 concorrendo. Certamente a maioria dos atuais vereadores deverão concorrer à reeleição. Não, talvez um ou outro não queira, mas a maioria pretende concorrer. O que eu sei que falou que não vai concorrer ao vereador foi o doutor Renato. Ele falou para mim que não pretende concorrer. Os outros eu nunca ouvi nenhum deles dizendo que não concorreria. Ou seja, para você entrar lá, alguém vai ter que sair de lá. Como é que você avalia, então, a Câmara Municipal, apesar que você falou que não tenha acompanhado muito, como é que você avalia, digamos, para que o eleitor fale assim, puxa vida, eu não estou gostando disso, deixa eu botar o exame de Isaac de volta. Você vai ter que tomar o lugar de alguém. É verdade, né? Assim, Modéstia, eu vou falar assim, o que a gente escuta hoje na rua, e isso aí é quase que num coro, é que a atual composição da Câmara é muito ruim. Isso aí a gente escuta na rua a todo momento. E eu tenho certeza que hoje os colegas que estão lá têm consciência disso. Eles também escutam isso. A população, do modo geral, tem uma insatisfação muito grande com a atuação da atual legislatura. O meu trabalho, no meu período, Modéstia, eu tive a honra de ter sido eleito pelo Instituto Tiradentes o vereador mais atuante do município no meu mandato. Para mim, isso é uma grande honra. Eu recebi uma medalha, um colar de ouro, presidente Tancredo Neves, uma medalha, como o vereador mais atuante do município. Para mim, isso foi uma honra muito grande. E o meu trabalho foi muito bom, Modéstia. As pessoas me falam, você tem que voltar, porque você trabalhava muito. Você fazia, você acontecia. Então, hoje, se fizeram um comparativo, eu acho que eu estou numa vantagem em relação a eles, por conta até da atuação que eu tive lá atrás. Não porque eu estou fazendo esses últimos três anos, que eu realmente dei uma freada e me afastei da vida pública. Não tenho procurado me interar muito. Estou afastado. Eu falo assim, eu estou quietinho, eu estou lá no meu cantinho, quietinho. Não estou perturbando nem ameaçando ninguém. Mas, assim, o reflexo do meu trabalho lá atrás vai pesar numa eleição futura, com certeza. E se fizer uma comparação... Você acha que a sua balança vai pesar muito mais? Vai. Mas, Modéstia, na eleição passada, eu sempre fazia campanha e as outras pessoas faziam campanha contra. Isso é fato que aconteceu. As pessoas iam para a rua, quando falavam assim, ah, vou votar no vereador Isaac Demandes, falavam assim, não, vereador, aí tu não puxava ali. O bonzinho falava assim, o candidato à época que era mais bonzinho falava assim, ah, não vota não aqui, está indeferido, você vai jogar seu voto fora. E tinha o canalha, que falava, vota não aqui, vai ser preso pela Polícia Federal, está indeferido, daqui a pouco ele está preso. Não sei o que, eles falaram isso tudo, isso não é mentira não, isso aconteceu. Iam todos para a rua, eles falavam, não vota não, vai jogar. Colocaram carro de som anunciando para não votar nos candidatos do PR, porque estavam todos indeferidos. Nessa campanha negativa, sem eu conseguir fazer minha campanha positiva, expor isso, eu tive 1.500 votos, mais votos, quase 1.500, foi 1.478, alguma coisa assim, eu tive mais votos que 13 vereadores que hoje estão no mandato. Então, assim, isso aí é, se Deus permitir, modesto. Eu vou ser candidato e se Ele permitir, eu vou ganhar. Está na mão dele, está na mão de Deus, tem que entregar isso na mão de Deus e vai ser a vontade dele, vai prevalecer na minha vida. É, na época, dois vereadores com mandato na época foram muito prejudicados nessa história. Foi você e o Reinaldo Rodrigo, né? E, realmente, o Edson Právio e o Marcos Medeiros, na época, fizeram uma composição lá que não deu certo. Mas a justiça eleitoral também pisou muito na bola. Muita coisa, muito, muito, muito. A verdade é a seguinte, a gente tem maníde aqui no Brasil criticar o executivo e o legislativo. E o judiciário, na campanha de 2012, teve um trabalho muito falho, no meu entendimento. Ah, modesto, ser juiz não sou, não. Mas a gente não tem que ter medo de criticar quando a gente acha que um juiz falha. O juiz também falha. Pode ter boa vontade de fazer direito, mas eles também falham. E, para mim, o juiz, naquela época, falhou. Tanto é que eu vi um documento vindo do TRE reclamando disso, que tinha que ter tomado uma posição 30 dias antes e não foi tomada. Ou seja, então nós tivemos um somatório de problema que a gente espera na próxima eleição não ter. Não tem, modesto, naquela época, conseguimos eliminar, nós conseguimos, do partido, eliminar no TRE para incluir o PR no programa de rádio e televisão, no propaganda eleitoral gratuita, e nós não conseguimos impoar. Ou falha no judiciário para o Burguense, na época também. Nós conseguimos legitimar a nossa candidatura, e a população sequer ficou sabendo disso, que isso não foi impoar. E as informações oficiais no site eram que nós estávamos indeferidos, e isso não era verdade. Nós fomos prejudicados demais. É, isso é verdade. Vamos lá, você falou que a sua balança pesa a seu favor. Afinal de contas, o que você acredita que você fez na Câmara Municipal que motivaria o eleitor a votar em você e não no atual vereador? O que marca você acredita que deixou? A gente sabe que o vereador não tem, o vereador não pode construir nada. Mas o que você acredita que você fez lá, que deixou essa marca que permite falar, olha, eu sou mais eu? Pois é, Modesto, esse jargão aí é muito utilizado lá, né? O vereador não constrói nada e não faz nada, né? Como se não tivesse a capacidade de interagir e de influenciar e de fazer a interlocução entre os poderes para as coisas acontecerem. Hoje existem, no município de Nova Friburgo, três quadras poliesportivas, Modesto, que foram conquistadas através do meu mandato, através de emendas parlamentares de deputados e que foram concretizadas e construídas no município. A quadra no bairro São Jorge, a quadra do loteamento Solares e a quadra do loteamento Santa Bernadette, em São Geraldo. Solares e Santa Bernadette, no bairro de São Geraldo. Uma quadra que está parada, não se terminou a construção, Embaixada de Salinas, terceiro distrito. Está lá uma doação do terreno feito pelo seu Tadeu Tardem e a quadra iniciou a construção e está lá paralisada. Fruto do meu trabalho de interlocução, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao ex-prefeito Demerval, que na época fez a desapropriação do terreno no bairro São Jorge, para a construção de uma escola que iniciou-se a construção, deveria-se ter terminado a obra em julho de 2013. Ela iniciou a construção em 2012, ainda quando estava no meu mandato. Está lá um prédio enorme, um grande complexo escolar, que não se terminou de fazer ainda, mas vai se terminar. Aquilo ali era um sonho da comunidade do bairro São Jorge, que é um grande polo de moda íntima, que tem um metro quadrado mais caro de terra, mais caro do Novo Friburgo, e nós conseguimos convencer, através do meu trabalho, ao Executivo Municipal em desapropriar uma área de terra para a construção da quadra polo esportiva e de uma grande escola ali. E foi feito isso. É isso que eu sempre falo, isso eu tenho que agradecer ao prefeito Demerval, que foi quem determinou a desapropriação do terreno na época para poder se construir isso. E isso o vereador não constrói, mas o trabalho de articulação feito, até tem um blog meu que está paralisado lá, mas quem acessar o blog lá, Isaac Demani, blogspot.com.br, vai ver todo esse trabalho para a construção dessa escola. Eu ainda botei lá o título, esse vereador constrói uma escola. Aí eu botei assim, depende, eu não fiz a obra em física, mas eu trabalhei, articulei para que a coisa acontecesse. Então isso a população tem. E fiz assim, leis importantes, modéstia. Fiz uma lei importante que, infelizmente, o Executivo não está colocando em ação, que é uma lei de combate ao racismo, de ações afirmativas para afrodescendentes, lei na área da cultura, até juntamente com o Gama, nós criamos o Dia Municipal da Música, trouxemos o Benito de Paula de Nova Cidade, foi feito o Festival de Música, junto com o Gama fiz o Dia Municipal da Pintura, Guinhar, e outras leis importantes que nós tivemos oportunidade de trabalhar na época, e que isso tenho certeza que a população vai saber avaliar. Pelo menos aqueles que têm consciência, não é, modéstia? É verdade. Consciência, muita gente tem cabeça em cima do pescoço, mas não pensa não. A maioria sabe pensar, a verdade é essa. Sabe avaliar direitinho. Mas tem aqueles que eu chamo de miolo mole, né, para fazer o quê? Isso não adianta você mostrar nada que eles não vão enxergar nunca. Vamos agora falar de governo municipal. Você vai ter que falar um pouquinho do governo municipal. Como é que você avalia o governo Rogério Cabral, os acertos que você vê, o que está deixando a desejar? Você tem acompanhado mais ou menos o governo? Você mesmo falou aí que através do seu trabalho na área de defesa do consumidor, você anda entrando com ações para conseguir remédio, conseguir isso, conseguir aquilo. Como é que você avalia? A saúde é o cocanhar de Aquiles de toda a administração, né? E não seria diferente em Friburgo, que caminha mal demais. É a realidade, isso salta nossos olhos. Não adianta querer fazer média, porque a realidade é dura e crua. A nossa população está padecendo muito nessa área. Eu vejo, assim, a administração municipal, eu não sei qual foi a estratégia elaborada pelo prefeito Rogério Cabral. O que eu gosto é do Rogério, assim, eu tenho um bom relacionamento com ele, mas a administração dele, eu não sei qual a estratégia que ele estabeleceu, que ele ficou estagnado durante esse período todo. A gente não vê grande movimentação do governo municipal. O que a gente vê acontecendo em Friburgo são obras do governo do Estado, que já haviam sido encaminhadas à nossa cidade antes da entrada dele para a gestão municipal, antes dele assumir o mandato dele em 1º de janeiro de 2013. Obras, por exemplo, a Belo do Rio está sendo toda feita, obras do governo do Estado, com o recurso do governo federal, do PAC, mas isso já vinha acontecendo, isso não tem relação direta com a atuação municipal da gestão dele. A coisa já estava encaminhada para o nosso município. Muitas obras de contenções, que às vezes são usadas até na propaganda eleitoral, na divulgação, como se fosse uma atuação municipal, que não são, são obras que já vinham caminhando. Eu não sei qual estratégia ele estabeleceu, mas ele passou um período muito grande estagnado. Eu acredito que ele vai começar a aparecer, surgir alguma coisa agora no município a partir de agora, mas até agora foi muito devagar. Isso você também anda nas ruas e você escuta quase que um coro da população falando. E a reclamação maior é da saúde, que infelizmente não conseguiu dar aquele push que ele disse na campanha dele, que ia resolver e infelizmente não resolveu. E a nossa população está sofrendo e sofrendo muito. Então, na hora do intervalo, se a gente vai para um rápido intervalo, na volta vamos continuar essa conversa com o Isaac Demani, que, como já disse, apesar das... talvez um puxão de orelha familiar, ele a princípio será candidato a vereador. Vamos ver. Daqui a menos de um ano nós saberemos disso. A Estã Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Estã. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Estã em uma loja bem perto de você. Acesse estã.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Estã. A confiança é o nosso segredo. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Vaz acoplado, R$ 218,90. Caixa d'água mil litros por apenas R$ 264,90. Churrasqueira completa a partir de R$ 599,00. Tubo 100 milímetros por apenas R$ 49,90. O Varejão tem a maior variedade de pisos da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento, entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção. Preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão. E pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bem, estamos retornando agora, conversando com você que está do outro lado da telinha e começo com o Luiz Paulo, conselheiro Paulino. Ele está dizendo o seguinte, se você fizesse parte da Câmara do Vereador, qual seria o seu projeto de obra que marcaria o seu mandato? Quer dizer, projeto de obra, Luiz Paulo, já falamos, né? O vereador não tem essa capacidade de decidir uma obra, né? Mas ele está perguntando e você responde. Luiz Paulo, né? Luiz Paulo, assim, com certeza absoluta, você estaria assistindo que conselheiro não estaria esquecido como está hoje. Ele estaria sendo lembrado no cenário político. Eu sempre briguei com o conselheiro Paulino, eu resido em conselheiro Paulino, Modesto. Eu trabalhei por toda a cidade, mas nunca deixei de destacar a importância do conselheiro Paulino, porque é da onde sai a maior arrecadação do PIB da nossa cidade. Então, assim, conselheiro não estaria esquecido como está hoje. Eu sempre briguei com o conselheiro Paulino, nós temos lá esse complexo escolar, que eu repito aqui de novo, ele vai solucionar o problema de vagas de escola no Distrito Modesto. Vai tirar lá do 10 Monteiro Soares três turnos de aula para passar, voltar a ter dois turnos, e as crianças vão ter espaço para estudar 600 vagas lá dentro do bairro de São Jorge. Então, já é uma atuação importante para o nosso distrito. Eu estaria brigando para que o conselheiro não ficasse esquecido como está agora. Como eu fiz no meu mandato, que tem inclusive brigando em orçamento, dividindo verbas aí que iam exclusivamente para um bairro, deixando o conselheiro Paulino de fora, fazendo com que o prefeito destinasse metade do valor que ia ser destinado só a um bairro, a conselheiro Paulino também para receber os seus investimentos que tanto precisa. Fernando, o Asbrau, ele está falando como é que você avalia a atual atuação na Câmara Municipal. Você já disse pelo que você está vendo, você disse que não está vendo, você está falando pelo que você está ouvindo. Eu estou ouvindo, é, porque assim, não tem realmente acompanhado. Mas o que é coro na nossa cidade é quase que unânime, pelo menos, um escuto que é muito ruim, muito devagar. É o que eu escuto sempre falando. O Carlos de Alaria fala o seguinte, pergunta a você, é até interessante, se o prefeito te convidasse para montar uma chapa com ele, você aceitaria? Está dando boa noite a todos. Olha, rapaz, qual o nome dele? Carlos. Carlos, eu tenho carinho pelo Rogério, não posso esconder isso, mas fui convidado pelo Rogério a estar ingressando no PSD e pedindo a Deus a orientação, conversando com a família, conversando com amigos, eu decidi e foi onde eu senti paz no meu coração de estar retornando ao PMDB. Ou seja, hoje você não montaria uma chapa com ele. A não ser que o PMDB se una com ele, né? Aí, se isso acontecer lá na frente, for uma composição partidária, pode até que seja que aconteça, mas hoje o PMDB, está no site oficial do PMDB, através do seu presidente Pisciani, a candidata do PMDB, a pré-candidata, na verdade, é a doutora Grêcia. A pré-candidata é a doutora Grêcia, o nome do PMDB para Friburgo hoje. O Aloysio da Silva, o querido Bujão daqui do centro, um abração para o Bujão, como você está vendo essa atual administração e seu secretariado? Você tem acompanhado o trabalho de algum secretário? Eu tenho ficado bastante a par, né? No modo geral, a nossa cidade não está caminhando bem, tem que melhorar muito. Agora, tem diversos fatores que estão influenciando para que não estejam andando assim. Então, não tenho acompanhado muito, mas tem que melhorar bastante, tem que melhorar muito. A gente merece, né? Eu já falei aqui, o prefeito Rogério Cabral tem até bons secretários, mas também tem alguns que puxam para trás da administração dele, puxam para trás da Nova Friburgo e, lamentavelmente, ele vem insistindo com esses nomes desde o início. Eu canso de falar os nomes aqui, não vou ficar repetindo, mas tem alguns secretários dele que a gente não consegue entender porque que Rogério Cabral mantém. Ele está falando aqui que a Grace foi vice só no nome. Ele está falando aqui, eu não sei o que ele quis dizer, que a atora Grace foi vice só no nome. Quer dizer, no fundo, eu acho que ele está querendo dizer que a Grace acabou trabalhando em nada, não teve espaço no governo. Ela teve aqui, ela disse isso. Eu estou falando pelo que ela falou aqui também. Ela disse que ela não teve espaço para atuar. Ela falou que não conseguiu espaço no governo, foi uma das razões que ela saiu, porque não tinha espaço, as promessas de campanha não estavam sendo cumpridas. Ela disse o que ela disse aqui. Ele estava aqui perguntando ao contrário, se você aceitaria hoje um cargo de secretário se o prefeito o convidasse? Eu teria que analisar muito, né? Ver qual a possibilidade de trabalho, mas, a princípio, não. Teria que estudar, não posso dizer assim de cara, mas, a princípio, não. A não ser que eu tivesse liberdade de autonomia total para desenvolver um trabalho. Aí, outra coisa que teria que ser conversada. Autonomia mesmo, Andercio, de fazer, determinar e que fosse acatado. Eu acho que não seria convidado nesses termos. Também acredito que não. Maria das Graças, Vila Guarani, a gente manda abração para Maria das Graças, está dizendo o seguinte, você fez um bom trabalho como vereador e você tem intenção de ser candidato. Você já disse que, a princípio, sim. E ela está mandando uma boa noite para o Modesto, para todos os da Zoom. Grande abraço a ela também. Nossa querida amiga Jane. Boa noite, Modesto. Estou junto com você sobre a obra do Rio. É isso aí, Jane. Nós estamos nós dois nessa luta, né? Essa obra que... É obra de igreja, né? Do lado da igreja. Mas agora piorou, porque a empresa tirou até o seu... Seu, digamos, container que estava lá, onde ela guardava as ferramentas, não tem mais nada lá. Ou seja, pelo jeito, essa obra vai depender do próximo governo. Como eu digo aqui, já não estou carditando que ela vai sair, não. Ela está... Parabenizando os aniversários da TV Zoom, no caso, Noé e a Isabela. Estava dando boa noite para você. Ela está falando aqui, você, com a condição de ex-vereador. O que você acha que a Câmara atual tem que fazer para melhorar o comportamento dela? Pois é, pai. Aí fica difícil analisar, porque eu não tenho acompanhado, estou sendo sincero. Eu não tenho acompanhado as sessões da Câmara, até para saber como está o comportamento deles. Eles escutam falar, mas eu não posso, assim, aí dar uma opinião pelo que eu escuto falar, é difícil. Mas, assim, o vereador, aí eu vou chamar um pouquinho a responsabilidade do eleitor também, Modelo. Você quer eleger uma pessoa para exercer um cargo de vereador, analise profundamente quem você vai votar, vê se tem condições de exercer o cargo. Aí a nossa população tem que fazer a parte dela também. Porque, às vezes, se reclama muito, mas vota-se de qualquer maneira também. E se votar de qualquer maneira, quem vai pagar o pato serão todos nós. Então, a responsabilidade do eleitor é muito grande. É, eu canso dizer que político não vem de Marte, né? Agora está até achar algo em Marte, dá um bocadinho que acaba de aparecer político vindo de Marte. Vamos botar mais longe, eu não conheço nenhum político de Saturno, né? De Marte eu não vou falar nada não, de repente aparece. Vai que aparece, né? É, mas eles entram lá com o nosso voto. Ninguém anda pela janela. É, se são mal votados, aí a gente tem que melhorar o nosso conceito. A verdade é que, infelizmente, se eu perguntar a grande maioria dos eleitores em quem votou para vereador há três anos atrás, se bobear, a grande maioria não lembra. Se você não lembra em quem votou, fica difícil cobrar, né? Eu não estou dizendo de todos, não. Não, não é maioria, não. Mas tem muita gente que não sabe em quem votou nem para prefeito. Quer dizer, não deu um valor que tinha que ter dado ao voto. Eu canso de falar. As pessoas ficam falando, ah, votar. Alternativa a não ter voto chama-se ditadura. E essa pode estar certa que não é boa. Se nós tivéssemos... Eu sei que a gente ouveu, essa semana mesmo, morreu o Ustra, né? Que foi considerado um nome aí, um torturador na Revolução. E muita gente o elogiou como herói, entendendo, achando que... O que está acontecendo no Brasil hoje? Infelizmente, o governo federal, o partido que está no governo, eles conseguiram transformar o Brasil numa zona tão grande. A verdade é que o PT conseguiu transformar o Brasil numa zona tão grande. Eles criaram o Lula e acho que a Dilma sofre mais na mão deles do que outra coisa. Porque muita gente hoje começa a achar que ditadura é a solução. Não é, não. A gente tem... Eu, para mim, o PT foi a grande decepção política até hoje, a maior decepção que eu tive no Brasil. Porque eu imaginava que eles fossem fazer um governo ético e voltado para o lado social. Voltado para o lado social até que foi. Nós tivemos avanços sociais, mas em termos da ética foi uma vergonha. E as pessoas começam a achar por causa disso que ditadura é o caminho. Não é. Ditadura é o caminho. Se fosse ditadura, a gente não estava nem falando aqui em política. A gente estava, era preso. Se não fosse, pior, né? Pantera está falando o seguinte. Como é que você vê o futuro político de Nova Friburgo? Porque, segundo ele, a oposição já esteve lá e nada fez. Pantera, vamos dar números boas. Que oposição foi essa que nada fez? Para eu saber. Não é. Quem é essa oposição? Quem foi o exulto governante? Não, eu quero que você dê o nome. Quem é? Não, é quem foi o exulto. Ah, não, não, para ter assim, não, se não ficar lá, a pinga-se. Vamos supor, o pessoal do PSB. Ah, pessoal, então você está falando do pessoal do PSB. Tem que dar números boas, porque você não, você vai falar que lá, ó, Feliciano, Costa, Manso, tem que dar números boas boas. Então, eu acho que você tem que fazer oposição. Mas então você está falando... Quem já esteve lá, você está dizendo que foi o PSB, que teve oito anos lá. Oito anos. Tá, então... E agora, o que oposição é essa? Eu acho que tem que fazer oposição por curtir, não negativa. Tá certo. Então, você está dizendo que... Ele está querendo saber qual é o futuro de Nova Friburgo, nesse contexto que uma oposição que teve lá oito anos, segundo ele, nada fez. Será que eles vão voltar? Ele está falando que pensamento de Friburgo é grande. Eu não sei bem que conceito é esse, mas... Como é que você vê isso? Como é que você vê o futuro político de Nova Friburgo? Modesto, terão novas opções, eu tenho certeza. A população vai ter que ser sábia em escolher isso. Vamos ter, até a próxima eleição, 11 meses, mais ou menos, pouco mais que 11 meses, quase um ano, e a população tem que começar a pensar nisso. Não pense que... Aí eu chamo de novo a responsabilidade, que o eleitor, você que está em casa nos assistindo, não tem nada a ver com isso. Porque nós é que sofremos, cara. Então, nós temos que ter a responsabilidade de analisar a viabilidade de votar uma pessoa lá que vai nos representar e vai atender os nossos anseios. Como que você vai fazer isso? Vai ser naquele período pequeno de propaganda eleitoral, onde se faz tudo aparecer bonito para você? Não. Começa analisado agora. Agora, peça a direção a Deus, que eu tenho certeza que nós vamos escolher os melhores governantes, aqueles que vão governar a nossa cidade. Os prefeitos, os vereadores, os poderes que vão ser instituídos para governar a nossa cidade. Então, peça a direção a Deus. Eu faço isso sempre e tenho certeza que... E peço a Deus pela minha cidade moderna, que eu creio, assim, para Deus abençoar a nossa cidade, para que nós possamos ter e viver momentos melhores no nosso município. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Bem, a gente tem que lembrar que foi aprovada recentemente uma lei. que mexeu com todos os procedimentos eleitorais. A próxima campanha serão só 45 dias e não mais 90. A televisão serão 35 dias. Então, nós vamos ter uma eleição mais encurtada. É verdade. Quer dizer, o barulho vai ser menor. Você falou aí que uma das razões que você foi para o PMDB foi a doutora Grace, que não esconde para ninguém que ela pretende ser candidata a prefeita. A gente tem observado que ela está trabalhando para isso. Mas ela está em um partido que quem manda para valer são os homens lá do Rio de Janeiro, né? O Pesão, Sérgio Cabral e companhia. Você acha que será que ela não corre risco de chegar na hora da eleição? O PMDB do Rio falou assim, ah, não, vou continuar apoiando o atual prefeito. Como é que você vê isso? Ela não corre risco de ficar na mão com essa visão que o PMDB tem da eleição, não? O PMDB, o Modesto, tem um projeto para 2018 e eu acredito que esse projeto de 2018, ele passa por 2016. Segundo o presidente do partido, o deputado Pesciani, o PMDB quer lançar candidatos em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E ela teve o nome avalizado em uma reunião, onde estava o ex-governador Sérgio Cabral, o governador Pesão, o próprio Pesciani, o deputado Edson Albertazzi, foi colocado o nome dela como pré-candidato do PMDB no nosso município. Está lá no site oficial do PMDB. Isso pode até mudar, mas eu acredito que isso vai, dia a dia vai se concretizar e ela provavelmente vai ter o nome dela colocado nas prévias para disputar o cargo de prefeito ano que vem. Rapidamente, que a gente não tem mais tempo. Se você tivesse que apostar hoje, quem você acha que será um candidato ano que vem? Você imagina que estarão concorrendo aí? É um pouco difícil ainda, né? Com certeza o prefeito Rogério Cabral vai buscar a reeleição. A doutora Grace já colocou o nome dela e tem trabalhado isso para disputar a eleição no próximo ano. E tem outros nomes que podem vir ou não, que são incógnita hoje. Que se colocam na mídia, como o próprio Jair e o deputado Glauco, que eu acho que não disputarão. É, nós temos que lembrar que o doutor Renato... Doutor Renato, ah, perdão, doutor Renato Abirrama também se colocou, ele até mudou de partido. Ele se fala que é candidato. Passa e lança candidato. Quer dizer, candidato ele não é, ele vai se propor, a gente sempre fala, hoje ninguém é candidato. Mas ele tem a pretensão de disputar, é verdade. Até que a convenção defina, ele não, ninguém é candidato. Mas, realmente, são os nomes que estão aí, Jairo, Olney, Anderson Nogueira, Glauver Braga, Grace... E tem outros nomes, Ricardo Figueira, eu ouvi dizer que falou que pretende ser, devem aparecer outros nomes, né? É, vão, sempre aparece aqueles aventureiros de uma hora que querem colocar o nome dele para aparecer para a próxima eleição. É, vamos ver. As convenções também mudaram de data, né? Não são mais de 10 a 30 de julho, não. A convenção passou para de 20 de agosto, acho que 20 de julho em diante. Houve uma mudança também aí. É, mudou, mudaram bastante. É, eu vou baixar até a lei para dar uma estudada nela melhor. Bem, gente, já chegou ao final, quero agradecer primeiro, mais uma vez, meu amigo, irmão Padro, lá em cima, na técnica. Meu aniversário é antes da semana, não é aqui. A Sueli é minha irmã que está lá no telefone, meu amigo de sempre, o Pantera, não é ajudando. E você pela presença e, claro, você que está do outro lado da telinha, despedida para você. Obrigado, Modéstia. Eu quero fazer aqui um agradecimento especial a você, a lembrança de ter me convidado para estar aqui mais uma vez. Poder falar, eu gosto, é muito bom esse momento, agradecer o carinho, o apoio que eu recebo, Modéstia, ainda hoje, de grande parte da nossa população, com incentivos, é o que, às vezes, motiva muita gente a permanecer na vida pública. E agradecer a Deus a grande oportunidade que Ele me dá todos os dias de acordar do lado de uma família maravilhosa, dentro da cidade que eu amo, poder viver em paz aqui com minha família, sobreviver dignamente no meu trabalho e pedir que Deus esteja abençoando a todos nós, a você, a todos os companheiros aqui da TV Zoom, a todos vocês que estão nos assistindo e que nós possamos, dia a dia, experimentar o seu grande amor. Bem, vou deixar para vocês o seguinte pensamento. Isso foi de Walter Benjamin, que é um filósofo e sociólogo alemão. Ele diz o seguinte, melancolia é viver preso ao passado, contemplar o futuro e não viver o presente. Melancolia é viver preso no passado, contemplar o futuro e não viver o presente. Ele está dizendo que é muito simples, infelizmente muitas pessoas se apegam demais ao passado, olham as coisas lá na frente, mas esquecem do principal, que é viver no dia a dia. Tem o Horácio que falava, Carpindinha, vive o dia. Então a gente tem que viver o dia. É claro que a gente não pode, ah, então com isso eu não vou ligar para o futuro. Não é isso, mas a gente tem que viver intensamente o dia, porque nós não somos donos de um segundo à frente na nossa vida. Então, vivam o dia, minha gente. Uma boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.